Olha, você deve ter ouvido falar, você escuta a rádio de Nova Brasil FM, já ouviu o comercial que está tendo Nani Pippo em apresentação única aqui na capital. A gente vai ouvir um pouquinho dela, fez um convite pra gente aqui da rádio. Alô, ouvinte do Mesa Pra Dois, a Nova Brasil FM de Brasília. Aqui é Nani Pippo e eu tenho um convite muito especial pra todos vocês. Eu estou chegando em Brasília com o meu novo espetáculo, Como Salvar um Casamento. Uma comédia divertidíssima que fala sobre os dilemas e as peripécias da vida a dois. Tenho certeza que você vai se identificar e também se divertir muito comigo. Ah, mas presta atenção, será em única apresentação no Teatro Royal Tulip, dia 25 de maio, às 19 horas. Eu espero todo mundo lá, pra você desopilar e se divertir comigo. Vrá! É, desopilar, melhor coisa da vida, né? A gente já vive tanto mutuado que escolher entretenimento que deixa a gente mais tranquila também é uma boa opção, principalmente pro fim de semana.